A bandeira nacional retornará ao seu local em forma. A bandeira nacional retornará ao seu local em forma. A bandeira nacional retornará ao seu local em forma. A bandeira nacional retornará ao seu local em forma. A bandeira nacional retornará ao seu local em forma. A bandeira nacional retornará ao seu local em forma. A bandeira nacional retornará ao seu local em forma.